Na próxima segunda-feira, às 10h45 da noite, estreia Ilha Record, um reality original da Record TV sobre o comando de Sabrina Sato. Que tal conhecer um pouco mais das 13 celebridades que vão encarar a busca por um tesouro? O paulistano Lucas Maciel ficou conhecido como Lucas Selfie. Ele começou como produtor de TV, mas foi na frente das câmeras que ganhou notoriedade. Hoje, Lucas tem um canal de entrevistas na internet, é influenciador digital e criador de conteúdo. Na Fazenda 12, Lucas Selfie mostrou que gosta mesmo de uma boa estratégia. Prometeu que não vai tolerar falsidade dentro da ilha. Lucas Selfie. Se o Lucas já causou na última fazenda, vocês imaginem só numa ilha. E ele encontrou seu maior adversário, Pyong Lee, outro estrategista de reality. Quem será que vai se dar melhor? Porque no primeiro dia do reality, eles já vão se enfrentar. E pra disputa ficar boa, nada como a presença de Nádia Pessoa. A pernambucana surgiu para o grande público no Power Couple Brasil, ao lado do então marido, cantor de Black, de quem está separada. O jeitinho dela, sincerão e autoritário, conquistou o público. Tanto que Nádia voltou para a TV como uma das personalidades mais marcantes da Fazenda 10. A atriz e influenciadora não foge de polêmica e gosta mesmo de deixar tudo bem explicadinho. O que será que vem por aí? Nádia Pessoa, gente. Qualquer reality que tem Nádia Pessoa, eu já assisto. Só porque tem Nádia Pessoa. Ela é uma estrela. Nádia Pessoa é protagonista. Nádia Pessoa, gente, ela pode arrumar treta por causa de uma banana, por causa de uma toalha. E vai arrumar treta na ilha, sim. E se você ainda não conhece o MC Negão da BL, se prepare. Esse cantor de apenas 23 anos já é um sucesso nas redes sociais. Natural de Magé, no Rio de Janeiro, toda vez que ele apronta, Dona Gisele não dá moleza, não. Eu falo na verdade, só uma curiosidade. A senhora quebrava tudo? Mateus, quebrava tudo, Mateus. Mateus, eu quebrava e continuo quebrando tudo. E assim, mostrando o dia a dia ao lado da mãe, ultrapassou mais de 3 milhões de seguidores. Por ela, não vai desistir tão fácil. Quer mesmo é levar o prêmio pra casa. MC Negão da BL, gente. Mateus, ele deixou a mãe em casa pra ir em busca de meio milhão de reais na ilha. Será que ele vai conseguir, gente? Ele deu nome e sobrenome. Será que ele vai se dar bem com todo mundo? É o que a gente vai descobrir muito em breve e amanhã. Nós vamos conhecer outras celebridades que fazem parte desse elenco de 13 celebridades. Que já, sem o programa começar, já estão causando aqui fora, né? MC Negão da BL.